Olha, hoje, dia 23 de maio, é aniversário do nosso querido poeta Carlos de Assunção. Gente, o Carlos de Assunção, para quem tem a honra de conhecê-lo pessoalmente, é uma pessoa espetacular. E daqui a pouquinho será lançado um livro infantil juvenil, inspirado na vida desse artista que completa 97 anos. Eu vou ao vivo agora com o Guilherme Gonçalves, ele que está na Casa da Cultura e do artista francano, Gegê. Fala um pouquinho mais, primeiro, do seu Carlos, que quem ainda não teve oportunidade de acompanhar de perto o trabalho dele, está perdendo uma obra linda, maravilhosa, em quase 100 anos de vida. E agora, as crianças também vão poder conhecer um pouco mais do trabalho do nosso querido Carlos de Assunção. E dê um abraço nele por mim aí ao vivo, viu Gui? Boa tarde. Isso mesmo, Valentim. Boa tarde para você, para todos que acompanham o Balanço Geral. E a importância desse trabalho, esse livro aí, de agora perpetuar e contar a história de um poeta tão importante, não só para a Franca, mas para toda a nossa região, para o país inteiro. Sérgio Leite vai mostrar para nós aqui agora o livro O Tom do Tambor, Valentim. O Tom do Tambor conta a história aí de um menino que usava um tambor para ecoar protestos contra o preconceito. Essa obra, né, faz parte aí também de homenagens, conforme outros três livros ali feitos pela escritora Carina Gera, que homenageia alguns francanos, personalidades da cidade. A gente tem lá o livro do seu saboroso, que é o seu aparecido de um supermercado bem tradicional aqui de Franca. A Xerife dos Animais, que também era uma mulher bastante ativa aqui na proteção dos animais em Franca. E a Patrícia na TV, a nossa querida Patrícia, que nos deixou há alguns anos, mas ela que trabalhava com a gente aqui na Record. E agora esse novo livro, né, O Tom do Tambor, a Carina que também fez mais outros quatro livros, né, para crianças, falando também da importância aí contra o desmatamento, né, a preservação do meio ambiente. Então, são temas pertinentes, atuais e agora também perpetuar a história desses francanos. E, claro, né, essa homenagem do Tom do Tambor é para ele, o aniversariante do dia, né, seu Carlos Assunção, poeta, advogado, escritor, enfim, uma figura aí importante para a nossa cultura do Brasil, não só de Franca, né, ele que completa 97 anos. Daqui a pouco eu falo com ele, mas antes, a dona do livro, a escritora Carina Gera. Boa tarde, obrigado por participar com a gente no Balanço Geral. Fala para nós, quem é esse menino do tambor? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Valentim, boa tarde, pessoal aí de casa. Bom, o menino do tambor, ele olha para o mundo com atenção. E ele quer mudar alguma coisa que ele sente dentro dele que não é legal. E ele usa uma forma diferente para mostrar que a gente precisa escutar, né, já que, às vezes, o negro na socialidade, ele é invisível, então ele precisa ser ouvido. Então, ele gritava muito alto e ele usava o seu tambor para mostrar isso. Agora, é importante contar essas histórias assim para as crianças, né, porque não são só homenagens, mas temas pertinentes, né. É, exatamente. E a única forma da gente combater o racismo é a gente começar a fazer, né, uma educação antirracista nas escolas. Porque a criança, ela não nasce racista, ela aprende isso. Nosso país, né, no mundo, existe o racismo estrutural. Então, ele vai passando de geração para geração e a gente não percebe. Às vezes, a gente olha e fala assim, não, mas o racismo é só se eu ofender alguém. E não é. É o tratamento. A pessoa que se sente prejudicada com o racismo é que tem que falar, né, o que precisa ser feito. Então, são atitudes que serão trabalhadas em sala de aula com as crianças para que a gente consiga mudar esse posicionamento. Depois, esse livro que será lançado hoje aqui na Casa da Cultura e do Artista Francano, ele vai ser distribuído em escolas? Como é que vai ser a distribuição e também como é que isso vai chegar às crianças? Isso. A gente tem esse projeto, né, ele foi aprovado pela Lei Paulo Gustavo. Nós fizemos uma impressão de mil livros. E depois, né, além da gente trabalhar com os educadores, a gente vai fazer um treinamento para os educadores, uma vivência, com a professora Marley. Ela já faz um trabalho antirracista em Franca, na Secretaria de Educação. Ela vai fazer um treinamento para os professores levarem isso para os alunos. E nós vamos disponibilizar o livro gratuitamente, online. Qualquer pessoa do Brasil inteiro, não só de Franca, vai poder baixar esse livro, trabalhar nas salas de aula e também ouvir o audiolivro. A gente está fazendo também um audiolivro, ficou muito bacana. Carina, obrigado pela entrevista. Seu Carlos, como é que é para o senhor, né, primeiramente, parabéns pelos 97 anos, como é que é para o senhor receber essa homenagem? Boa tarde. Para mim é uma felicidade muito grande. Eu nunca imaginei que eu fosse chegar a esse ponto, de receber uma homenagem tão significativa, tão importante como essa. E é importante também, né, continuar contando essa história contra o preconceito, né? Ah, sim. Nós temos que lutar contra o preconceito. Porque o preconceito é um problema que afeta a todo mundo. Não é um problema negro, não. É um problema do negro, do branco. É um problema de todos nós. É um problema do país. E eu acho que tem que ser solucionado. Pois nós representamos 54% da população brasileira de gente negra marginalizada. E agora isso chegar nas crianças, né, faz a diferença. Ah, faz a diferença. É o que temos feito com o sarau-protesto. Nós costumamos visitar as escolas, conversar com os alunos, conversar com a direção, conversar com os funcionários sobre esse problema que oprime a todo mundo. O Brasil precisa se libertar. A liberdade do negro será a liberdade do próprio país. Porque sem o negro o Brasil não vai andar nunca. Achar que o Brasil vai e deixa o negro lá atrás não há possibilidade nenhuma dele dar um passo para frente. Patina, patina e não sai do lugar. São conhecimentos, dicas sábias do poeta Carlos Assunção, que estava me confidencializando uma coisa agora há pouco, Valentim, até engraçada. Segredo para chegar nos 97 anos. Não morrer. Obrigado, grande poeta Carlos Assunção, aqui de Franca. Lembrando, então, Valentim, que o sarau-protesto, né, que é aberto a toda a população, vai acontecer daqui a pouco aqui na Casa da Cultura e do Artista Francano, na sala também destinada ao poeta Carlos Assunção, em homenagem também a toda a comunidade negra e preta, né. E agora a gente fala também, Valentim, que essa distribuição do livro, ela é gratuita. Então ela vai chegar a quem precisa nas escolas, não só de Franca, mas também em toda a região, e é claro, online também, através da internet. Eu volto com você, Valentim. Olha, a gente ouve aqui, né, o nosso grande poeta Carlos de Assunção falar, a gente fica vidrado, né, nas palavras dele. Que Deus te dê muita saúde, seu Carlos, que esse segredo que o senhor contou, o senhor consiga aí passar dos 100, 110, 120 anos, porque ter o senhor com a gente é uma honra, né. E dê um abraço também na Carina Gera, que já retratou nosso querido senhor Aparecido, também uma figura muito querida em Franca, a nossa eterna Patrícia, e agora também o nosso querido Carlos de Assunção. Um abraço, muita saúde para o senhor, nosso poeta Carlos de Assunção, que agora as crianças vão ter a possibilidade de conhecer um pouco mais da história dele através desse livro. Deus abençoe, saúde, muitos e muitos e muitos anos de vida, e como ele disse, qual o segredo de uma vida tão longa, tão próspera e tão feliz do nosso poeta? É não morrer, né, a gente vai vivendo. Enquanto não morrer, a gente vai vivendo. Que bênção.